O teu respiro bloqueia. As tuas pálpebras expandem-se como nunca o fizeram. Os teus lábios despegam-se ligeiramente. A tremura da tua mão congela. E a tua alma enche-se. Enche-se de memórias e transborda. Descontrolada, transborda a mais indulgente lágrima que, uma vez mais, abandona um implacável e cruel presente. E se transporta para o passado. Um passado mais longínquo. Mais simples e feliz. Levante-te junto com ela. Olá a todos, meu nome é Francisco Zamitze. Através desta magnífica paisagem e destes lindíssimos espaços, já se devem ter apercebido onde me encontro. Estou no Porto, nos jardins do Palácio Cristal. Aqui vem junto ao Rio Douro. E não estou aqui por acaso. Igualmente, incorporada nesta envolvente, podemos encontrar, também icónica, a Biblioteca Municipal de Almeida Garré. E será precisamente no auditório desta Biblioteca que irei efetuar o lançamento da minha mais recente publicação de autor, titulada Hotel Carnaval. Neste sentido, gostaria imenso de vos convidar para esta apresentação. Será um privilégio muito grande poder partilhar e apresentar esta história, que prometo que vos irá encher de emoção, expectativa, muitas dúvidas, mas, acima de tudo, muito mistério. Por favor, apareçam, dia 5 de novembro, um sábado, pelas 15 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Almeida Garré. A entrada é gratuita. Obrigado e vemos-nos no dia 5 de novembro. Não faltem. Beijos e abraços.